E quando a gente para, analisa a empresa, principalmente, a empresa está bem estruturada, sabe? A gente tem maquinários especializados diferentes, que nem outra empresa aqui na cidade tem. Então, às vezes, a gente diz, o que está errado? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Por que a gente não tem vendas com regularidade? Por que a gente tem dificuldade? E não conseguia me orientar. Queria ter vendedores externos, mas eu queria saber como que eu vou orientar esses meus vendedores externos. Porque, no mesmo tempo, eu tentava, eu coloco vendedores externos, como que eu vou acompanhar isso? Como é que eu vou saber se eles estão realmente me trazendo os clientes ou não? Então, é isso que eu tenho tentado. Eu queria fazer, mas fazer da maneira certa e que não sabia como vai ser diferente. Porque eu sei que agora eu tenho conhecimento, eu tenho ferramentas para fazer diferente. Eu não vou ficar só na esperança de que, na mudada do ano, as coisas vão melhorar, vai mudar a economia, vai passar esse vírus, vai acontecer isso, vai acontecer. Não. Eu sei por onde eu tenho que ir para fazer diferente. Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um podcast Mão na Massa. No podcast Mão na Massa, eu converso com alguns dos meus alunos do Empreendedor Líder para ver no que eu consigo ajudar para acelerar esse grande objetivo, que é trabalhar menos e fazer a empresa render mais. E hoje eu estou aqui com a Simone Ciscato de Campos. Seja muito bem-vinda, Simone. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. Tudo ótimo. Que legal. Simone, conta para a gente aí da onde que você é, o nome da sua empresa e o que exatamente sua empresa faz. Eu sou da cidade de São Borja, aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma empresa de prestação de serviços em cultura e também uma loja de ferragens, onde a gente concilia as duas empresas. O nome da nossa empresa é Campos Ferragens e Culturas. Opa, maravilha. Simone, você pode contar para nós um pouquinho da tua história empresarial? Como é que você começou? Como é que você foi parar nesse negócio, hein? Primeiro, a gente começou com a loja de prestação de serviços em virtudes. Ela já tem um tempo maior e tem uma sociedade nela. Ok. Até o meu sócio, ele é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul. E a gente começou com essa aí. Enfim, a gente conciliava, eu trabalhava fora e era empregada em outra empresa. No mesmo ramo? Não. Trabalhava no ramo de supermercado. Ah, totalmente diferente. Totalmente diferente. Trabalhava já há 11 anos nessa outra empresa e quando acabei saindo de lá. E aí fiquei naquela, o que é que eu vou fazer, né? Nesse meio tempo trabalhei em outro lugar, não me adaptei no novo sistema da empresa. E aí teve a oportunidade de abrir essa loja para conseguir me envolver e tocar melhor a empresa. E agora essa outra empresa a gente já tem ela há 4 anos também. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Começamos com uma sociedade de 3 pessoas. Opa. Isso. E em um momento, agora foi o começo de janeiro desse ano de 2020, eu comprei a parte do meu sócio e a empresa só minha, essa de ferragem. Ah, entendi. A ferragem é só sua, mas a de prestação de serviço é sua e desse sócio ainda? Isso. Tá legal. Bacana. E conta para nós aqui, qual era o teu problema? Quais os problemas que você enfrentava aí antes de conhecer o empreendedor líder? É a trabalhar. A gente sempre trabalhou muito, né? Até eu digo assim que agora eu consigo já ver de outra maneira. porque eu dizia assim sempre, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, né? Então, eu me perdia nisso, né? Não trabalhava e não vivia. E assim, há muitos compromissos, né? Problemas com funcionários que a gente não conseguia administrar. E assim, eu sempre estava querendo achar uma alternativa de fazer isso de uma maneira correta, sabe? Entendo. Mas não conseguia achar nada que me direcionasse para um caminho, sabe? Entendi. Como diz você, a gente tem aquele sonho, aquela esperança de que as coisas melhoram de um ano para o outro, né? Se resolva por si. Isso, ó. Um ano era crise, depois agora tinha esse negócio da pandemia, então... Mas agora eu consigo, com certeza, ver de maneiras diferentes. E quais, Simone, eram os maiores incêndios que você tinha aí, que tinha que enfrentar no teu dia a dia? Na prestação de serviço, né? A gente, quando abriu uma empresa, a gente atendia mais indústrias, né? O nosso foco era trabalhar assim. Só que aí o mercado ficou oscilante e a gente não tinha mais muita demanda, né? Daí a gente entrou para as residências também, tá? Certo. Mas o nosso grande problema nas residências é a questão da concorrência com pintores informais, assim, sabe? Então, a gente vem, assim, apagando muito incêndio por esse motivo, assim, de tentar uma concorrência. Mas o que acontecia de ter que apagar incêndio era negociar preço mesmo ou problemas que aconteciam com a execução do serviço? Preço mesmo? É, preço mesmo. Se eu conseguir que o teu cliente entendesse que o teu serviço tem um valor maior, mas ele vai ter mais benefício com isso, né? Eu não conseguia colocar pro meu cliente nisso, sabe? Ah, entendi. Isso. Agora a gente já tá sabendo como fazer isso pro cliente entender, né? Que o benefício que ele tem não compensa, às vezes, o preço menor que ele quer. Exatamente. Às vezes, a gente vai pro mercado, vai com uma oferta de serviço, com uma oferta de produto e com uma oferta de valor. E, às vezes, como a gente tem um serviço diferenciado, o concorrente tem um preço, às vezes, abaixo. E o que que acontece? Quando que o cliente opta em preço, né? Eu vou no mais barato. Quando ele não consegue entender aquilo que é diferente no meu serviço ou no meu produto, aí a escolha é preço. Agora, quando ele tem clareza, opa, aqui eu tenho algo diferenciado, aqui eu tenho algo que cura minha dor, que resolve meu problema, a comparação preço, ela já fica em segundo plano. Não que ela vai deixar de ser feita, né? Mas ela fica em segundo plano. E como você se sentia, Simone, tendo que resolver tanto incêndio, hein? É muito complicado, né? Porque, como eu disse, nessa minha empresa, meu sócio, ele não mora aqui na cidade. Então, muitas decisões tem que tomar, porque lá ele tem outras tarefas também que se envolvem e a gente não consegue ter uma conversa de todos os dias vai parar e ver o que fazer, né? Mas assim, Campo, eu confesso só que a gente ia tocando, levando, sabe? Pois é. Às vezes, quando você comenta nas aulas, moda Zeca Bagotinho. Moda Zeca Bagotinho. Era nós mesmos. Deixando a vida levar. Isso. Ia entrando orçamento, ia fazendo, ia pegando outra, mas tudo sem uma direção, uma visão, sabe? É isso, agora eu vejo como é ruim, quanto tempo eu planti, sabe? Poderia ter mais lucratividade nesses anos que a gente teve, ter estruturado melhor a empresa, sabe? Que a gente não fez. Claro. Mas você sabe que existe um melhor dia pra gente começar a melhorar nossa empresa. E o melhor dia foi ontem. Mas tem o segundo melhor dia. Você sabe qual que é? Hoje? Hoje, né? Então, nunca é tarde, né, Simone? É tarde, é. E como é que você conheceu o empreendedor líder e por que você decidiu dar um voto de confiança pro método? Como eu tinha lhe dito, eu já estava há tempo procurando um curso que me ajudasse. Até aqui na cidade eu fiz algumas assessorias das empresas que dão aqui. Mas não me ajudou, posso dizer assim. E aí eu estava até... Eu sou formada em administração, né? Daí eu dizia sempre que eu quero fazer uma pós e gestão. Mas também, questão, como eu disse, eu não tenho tempo e ia ficando. E aí, quando apareceu o que eu vi nas redes sociais, acho que foi, não sei se foi no Facebook, tudo isso. E quando você colocou aquela frase mesmo, está apagando de seis, não tem tempo, né? Eu me vi ali, sabe? E aí eu comecei a assistir aquela maratona que você deu, né? Até eu confesso que eu não consegui assistir ela nos dias que você deu, pegava depois em gravação. Na gravação. Isso. Mas assim, era bem o que eu precisava, sabe? Era o que eu precisava de orientação. E aí me inscrevi. Estou aqui. Estamos aqui agora, né? Estamos. E como é que está o teu processo de você trabalhar menos e fazer a tua empresa render mais? Já melhorou? O que que já melhorou ainda? Assim, na minha vida pessoal. Opa. Melhorou assim que um tempo, né? Eu consegui tirar um tempo pra mim, pra fazer uma coisa que fazia mais de três anos que eu queria fazer e não conseguia. Que era uma atividade física, né? Que isso está me dando mais energia, mais entusiado, né? Que ajuda muito a gente. Certamente. Isso me ajudou bastante. A minha vida financeira, né? Também. Porque, às vezes, a gente acabava misturando valores da empresa com os valores familiares, né? Conseguimos separar isso, né? Pra não misturar. E dentro da empresa, assim, com todos os processos que a gente está fazendo, né? São muito importantes, assim, ó. Porque cada um módulo que a gente vai passando, se abre um monte de horizontes, um monte de coisas que tu vê que tu tinha que ter feito e que tu não estava fazendo na empresa. A gente sentia uma aflição, assim, que as coisas não estavam indo certo, mas tu não sabia como começar a fazer, sabe? E agora, que nem no módulo 7, que a gente fez aquela monta, que eles estão nos checklists, os manuais são, parece assim, super simples, né? Mas ele tem uma importância tão grande no funcionamento das atividades. Então, assim, todos os itens são importantes, né? Então, assim, eu estou muito satisfeita com o curso, sabe? Então, até, como dizer assim, eu estou numa fase de aceleração nele, assim, mas tem muita coisa que eu quero voltar atrás e começar a praticar mais, assim, dentro da empresa. São muitos detalhes. Até quando eu te disse que eu queria fazer muito uma gestão, uma pós-gestão, né? Agora eu vejo, assim, que não é só a gestão que nos vai ajudar a conduzir a empresa, né? Tem vários fatores dentro de tudo isso. E o curso é completo porque ele foca em todos os assuntos. É porque uma empresa, ela é muito mais do que a gente simplesmente administrar. E, infelizmente, né, Simone, as nossas faculdades, as pós-graduações, elas só focam na gestão. Elas formam a gente para a gente ser um bom administrador de negócio. Mas, infelizmente, nenhuma faculdade forma um empresário para ele ser um empresário, para ele encarar aquelas dificuldades que ele vai ver lá no dia a dia. E isso ninguém te conta, ninguém te prepara. A gente sai da faculdade de administração sendo um bom administrador. Mas é aí no dia a dia das empresas, né? Tem muita coisa que precisa acontecer, tem muita coisa que precisa funcionar. Não é só gestão. E o que que não tá bom ainda, Simone, que tá te incomodando aí? O que eu... Minha meta para começar esse ano agora é implantar o processo de vendas. Que eu já coloquei como meta principal. Até... Eu já também agendei uma reunião com esse meu sócio lá de São Paulo para essa semana. para ele me ajudar a atender para nós ter qual o serviço que a gente vai tomar. Mas é algo que tem que acontecer agora. Legal. Com certeza. Isso não dá para adiar, né? Quanto a gente quiser, melhor. Não. Então, Simone, como você tá no meio do processo, como você tá no curso ainda, aí fica a minha pergunta. O que que eu posso te ajudar agora para a gente atalhar esse teu processo de você trabalhar menos e fazer a empresa render mais? Vamos às tuas dúvidas aqui agora. Tá. É no processo de vendas que existe, tá? Certo. Estava dando uma estudada no funil de vendas, né? E a quantidade de orçamentos que a gente orça, a gente tem que pegar os orçamentos que a gente orça no mês e aí as vendas entram no mês ou conseguir esses dados? Tá. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Você costuma fechar, em média, em quanto tempo os orçamentos? Aqueles que você fecha, quanto tempo fica em negociação desde gerar um orçamento até o fechamento? Tem uns que acontece até dois meses. Até dois meses? Sim. Sim. Tá. E qual é o teu volume, assim, de orçamentos que você gera num mês? Nesse mês de dezembro eu estava contabilizando ali e a gente gerou 23 orçamentos. 23. Tá. O que que fica mais fácil de você gerenciar? Porque se você consegue manter essa mesma métrica de, ah, por mês eu gero lá entre 20 a 30 orçamentos, por exemplo, tá? Mas isso aí for constante, dezembro, janeiro, fevereiro, às vezes valia um pouquinho pra cima, às vezes um pouquinho pra baixo. Eu recomendo que você faça essa análise mensal. Por que mensal? Porque, de repente, assim, janeiro você tá lá gerando 30 orçamentos, mas você tá fechando 10 orçamentos, talvez que você orçou em dezembro, que você orçou ainda em novembro. Mas se você for mantendo essa métrica mensal, fica muito mais fácil. O que que é o principal objetivo? Quando você vai tratar funil, a tua venda, ela é você que vai atrás do cliente, você tem vendedor externo ou é o cliente que procura? O cliente que procura. Nós temos um vendedor externo, mas ele não é efetivado na empresa, sabe? Ele só trabalha por condição. Mas não são vendas contínuas. Tá. Nesse caso, assim, você tem que se preocupar com o teu funil em você ter essa métrica. Quantas pessoas chegam, por exemplo, a primeira métrica, as pessoas que chegaram atrás desse serviço. Aí vai pra segunda etapa meio de funil ali. Quantas dessas pessoas você efetivamente gerou um orçamento? E aí a base do funil lá embaixo, que é o que interessa, é quanto daquilo converteu em negócio. Quantos daqueles orçamentos fecharam? Então você tem que começar a entender isso. O que que é ideal pra você? Vou te dar um exemplo. Digamos que durante o mês entrou cinquenta pessoas ou cinquenta pessoas na minha empresa ou me procuraram, ligaram atrás de orçamento. Vocês fazem esse tipo de serviço? A gente faz. Legal. Contabiliza tudo. Entrou cinquenta. Joia. Desses cinquenta, gerou trinta orçamentos. Bacana. De trinta orçamentos, pelo menos doze viraram negócios efetivos. Você já começa a entender o teu funil. A primeira coisa é você entender ele. Eu preciso entender o funil. Entendi o funil. Agora eu vou partir pra melhorar o meu funil. Então como que eu melhoro o meu funil? A primeira coisa, eu preciso entender o seguinte. Dessas pessoas que procuraram, mas não pediram orçamento, o que que aconteceu? Quais são os motivos de saída dela do funil? Por que que ela não chegou aí pra fase de um orçamento? Ah, porque ela queria um tipo de serviço que eu não tenho. Porque ela queria um tempo que eu não consigo entregar. Porque ela queria pagar até tanto e eu não consigo fazer tanto. Então você tem que entender esses motivos. Opa, se de cinquenta vieram só trinta gerar orçamento, desses vinte. Ah, cinco foi porque eu não tenho como entregar no tempo. Três foram porque eu não tenho aquele tipo de serviço. Então você tem que entender isso. Entender essas saídas. Sabe? Partiu pra gerar os orçamentos. Não efetivou. Por que não efetivou? Não pode ficar com aquela dúvida. Porque às vezes você dá o orçamento e fica lá. É muito comum isso, tá Simone? É muito comum, às vezes, o empresário lá, os vendedores, dá um orçamento e cai no esquecimento. Se o cliente não voltar, acabou. Então tem que entender. Por que que esses clientes não efetivaram? O que que aconteceu? Ah, era preço. Ah, ele tava cotando com... Queria alguém que estivesse mais próximo dele. Alguém que entregasse num preço mais rápido. Num tempo mais rápido. O que exatamente aconteceu que ele não efetivou. E todo orçamento que você dá, na minha visão, pro teu tipo de negócio, eu sempre daria com uma validade. Esse orçamento vale por tanto tempo. Pra não correr aquele risco do cliente vir três meses depois. Ah, mas eu quero aquele mesmo valor, né? Então tá ali claro. Tem aquela validade, né? Mas você tem que entender isso. Tem que entender os motivos de não fechamento. Porque aí, quando você entende esses motivos, você começa a trabalhar pra melhorar esses números. Porque você concorda comigo que se você tiver... Eu não sei a tua métrica hoje, mas eu tô trabalhando em cima de um exemplo. Se chegou cinquenta pessoas e tá convertendo lá quinze, vinte, com essas mesmas cinquenta, sem fazer mais esforço pra trazer mais pessoas, eu posso melhorar a minha venda, não é verdade? Isso. Então, pra melhorar, a primeira coisa que tem que fazer é entender o porquê. Aí eu vou ver se eu consigo atender aquilo. Então, se você conclui, por exemplo, o pessoal tá me pedindo determinado tipo de serviço relacionado ao que eu faço, e eu não tenho. Mas, poxa, eu tô deixando na mesa dez negócios todo mês. tem sentido que dá pra buscar aquilo ali também, não é verdade? Isso. Então, por isso que eu tenho... É, o problema é que a gente não fazia essa métrica, tá? Simplesmente os orçamentos não chegando, fazia e pegava com o cliente. E como ia fechando alguns, não se envolvia aí fazendo, não buscava aqueles que não fechavam. Esse que é o nosso prazer agora. Vamos correr atrás pra tentar uma negociação, né? Largava o orçamento e deixava ele esperando. Tá. O que que é legal fazer? Toda vez que você dá um orçamento, você tem que colocar isso, seja numa agenda, seja numa planilha, ou até mesmo num CRM. CRM é um software de gestão de relacionamento com o cliente, onde você consegue acompanhar toda a carteira de negociação. Todo orçamento, você tem que partir do seguinte princípio. Ou o cliente te diz não, não vou fazer com você, ou você fica acompanhando pra ver o que que tá acontecendo, por que que não fechou. E você pode, Simone, algo assim que eu tenho... Eu comecei a ensinar faz algum tempo já, e tem funcionado muito, é fazer uma coisa que a gente chama de processo de não venda. Já ouviu o que que é isso? Já ouviu falar sobre isso alguma vez? Isso, não. O processo de não venda é assim, ó. Digamos que a Simone deu um orçamento lá pro Joãozinho, e deu lá 15 dias de prazo, e o Joãozinho não se manifestou, não respondeu. Nesse meio tempo você tentou ligar com ele, tentou conversar e não deu negócio. Passou o prazo, vai ligar uma outra pessoa que não é a Simone. Uma outra pessoa da tua empresa vai ligar pro cliente e vai dizer, olá, Joãozinho, tudo bem? Aqui o Campa. E eu tô te ligando porque eu não quero te vender nada. Quero te deixar claro que eu não quero te vender nada. Eu só gostaria que você me ajudasse numa coisa. Aqui na nossa empresa nós temos um negócio chamado processo de não venda. Toda vez que a gente gera uma proposta e alguém não efetiva com a gente, é muito válido pra nós entender onde que a gente errou. Já traz pra você a responsabilidade. Não culpa ele. A gente errou em alguma coisa que fez você não comprar com a gente. Então, você me ajuda a entender o que aconteceu. Você pode me dizer o porquê que você não escolheu a nossa empresa. Aí, se você já vai com esse intuito, não quero te vender, só quero entender o que aconteceu, aonde que eu errei, sem dúvida que ele vai te dizer, olha, o preço ficou caro. Ah, eu achei que a Simone não me deu aquela atenção. Eu achei que demorou demais pra dar orçamento. Ele vai te dizer alguma coisa. E a pessoa que tá ligando, ah, ok, muito importante você ter medido isso, tá? Tô anotando aqui. Além disso, tem mais alguma coisa? Se não tivesse acontecido isso, você teria fechado com a gente? Legal. Então, anota isso aí e joga lá pras suas estatísticas também. Só que o detalhe é que, muitas vezes, quando você liga com esse desprendimento de fazer o processo de não venda, a pessoa acaba te dando uma nova chance. Ah, mas é que eu não fechei ainda. Mas eu achei o teu valor caro. Aí, a oportunidade que essa pessoa tem pra, justamente, justificar o porquê daquele teu preço ou até fazer uma negociação diferente. Então, a oportunidade é mais que você cria. Isso funciona muito. Isso dá muitos resultados, Simone. Talvez. Vou colocar também como fazer algum processo de venda. Exatamente. Mas o legal é isso, tá? O legal é você poder acompanhar esse funil, você poder acompanhar todas essas métricas, acompanhar todos esses números e aí fazer ação pra melhorar isso. Porque se você, pegando os mesmos números que a gente falou antes, veio 50 pessoas atrás de orçamento. Gerei 30 orçamento. Fechei 15, vamos supor. Opa! Se eu entender por que eu não tô fechando mais do que se eu gerei 30 e tô fechando só 15, eu tenho que, necessariamente, fazer uma ação pra corrigir, aumentar esse número, essa taxa de conversão. De 30 prime, desde 15, 30 você tá pelo menos 20. Porque aí tudo isso que nós estamos falando é algo fundamental, é aquilo que abastece a nossa máquina de vendas. Você já estudou essa parte da máquina de vendas, não é? A máquina de vendas nada mais é do que você trabalhar com esses números e você fazer ações pra que esses números aconteçam. E aí, Simone, você tem um outro desafio também, que é tão importante quanto. Que é você alimentar ainda mais esse funil. Você tem que fazer ação externa, entender o que funciona pra você. Opa, você tá vindo 50. Tá vindo 50, tá gerando 30 orçamentos, tá gerando 20 vendas. Eu vou fazer entrar 100, porque aí eu vou duplicar isso. Entrou 100, eu gero 60 orçamentos e eu gero 40 vendas, na verdade. Veja que eu tô trabalhando só com estatística, né? Então, a máquina de vendas, ela tem que funcionar nesse sentido. Tem que ter uma ação pra trazer, tem que ter uma ação pra gerar orçamento e tem que ter uma ação pra vender. E se não vender, eu entender os porquês que isso aconteceu. E aí, esse sistema vai ser metroalimentando. Isso, Simone, é o que a gente chama de vender com regularidade. Não é abrir a porta, ficar ali do lado do telefone, esperando que o telefone toque, esperando que alguém entre e pedir um orçamento. Eu tô fazendo a minha temperatura. Sabe o que que acontece? Eu não sei na tua região ainda, mas na minha região, nas regiões que eu já atendi, empresas desse ramo de você, ninguém faz isso. E se ninguém faz, é uma oportunidade incrível. Porque se ninguém faz, eu vou ser o primeiro a fazer. E se eu for o primeiro a fazer, vai todo mundo correr atrás de mim e tentar me copiar. Só que quando eles estão me copiando, eu já tô aprendendo, eu já tô lá na frente. Já tô fazendo melhor. Tem sentido isso pra você, Simone? Tem sentido. E quando a gente para, porque pensa, analisa a empresa, fisicamente, a empresa ela tá bem estruturada, sabe? Legal. Tem maquinário de especialidades diferentes, que nem outra empresa aqui na cidade tem. Então, às vezes, a gente diz, o que que tá errado? Tem, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Por que que a gente não tem tendo essa regularidade? Por que que a gente tem essa dificuldade? E eu não conseguia me orientar. Queria ter vendedores externos, mas eu queria saber como que eu vou orientar esses meus vendedores externos. Porque, ao mesmo tempo, eu tentava, eu coloco vendedores externos, como que eu vou acompanhar isso? Como é que eu vou saber se eles estão realmente me trazendo os clientes ou não? Né? Então, isso eu tô sempre tentado. Eu queria fazer, mas fazer da maneira certa e não sabia como. Então, veja bem, se você tem essas métricas, tá? Você já tem esse número. Todo vendedor externo, não interessa se ele é teu, se é LT, se ele é PJ, não interessa nem que ele venda pra outros fornecedores outros produtos, desde que não seja concorrente, né? Eu, no seu lugar, o que que eu faria? Eu cobraria dele métricas compatíveis com as minhas métricas. Por exemplo, eu iria analisar lá. Caramba, o vendedor externo que só faz isso, ele tem condição de visitar no mínimo cinco, cinco empresas ou cinco clientes potenciais por dia. Pega uma obra, pega um prédio que tá fazendo, né? Vai atrás dos proprietários. Não sei se é algo que você faz também, mas é algo que pode ser feito. Bom, vou atrás dos proprietários. Então, camarada, você tem lá, cada vendedor externo tem uma meta. Você tem que me trazer, fazer cinco prospecções por dia e me provar que você fez. Como que você vai me provar? Você vai visitar, você vai me trazer com quem você falou, o nome da pessoa, o telefone da pessoa e o que você conversou. Todos os dias. Vai me trazer, final do dia vai me mandar esse relatório. Não precisa nem vir fisicamente pra empresa. Se você tiver um CRM, melhor ainda. Lança lá no CRM e você acompanha. Se não tem, manda uma planilha, manda qualquer coisa. Ele vai te mandar. Todos os dias vai te mandar aquelas cinco prospecções. Por exemplo, de cinco prospecções por dia, quantos orçamentos você acha que ele teria que tirar, teria que gerar ali? Fala pra mim. De cinco orçamentos? Não, cinco visitas que ele fez. Quantos orçamentos ele tem que gerar? De cinco visitas? Olha, assim, na expectativa de agora, que a gente quando faz as citas, geralmente as aulas já ocorrem os orçamentos. O que a gente não consegue fazer, às vezes, é o fechamento dele. Quando as pessoas orçarem, conseguem. De cinco orçamentos, vem dizer quatro orçamentos que são feitos. Então, essa é a métrica. Fulano, vendedor externo, você vai fazer cinco visitas por dia e você vai gerar quatro orçamentos por dia. Essa é a tua métrica. E de quatro orçamentos que ele gera por dia, quantos você espera que ele feche? Um ou dois, ok. Um ou dois, ok. Então, tá. Então, você vai colocar esse número aqui, ó. Cinco visitas, quatro orçamentos, um ou dois fechamentos, dependendo do volume de negócio, né? Dependendo da tua realidade. Mas você tem que ter essa métrica e você tem que cobrar ele essa métrica. Porque, normalmente, Simone, o que funciona muito bem com vendedor externo? O que funciona muito bem é uma ajuda de custo, tá? Uma ajuda. Não é simplesmente a comissão. Coloca uma ajuda de custo, mas você atrela esses números. Eu vou te dar essa ajuda de custo desde que você me entregue isso. Cinco visitas por dia, quatro orçamentos, um fechamento por dia. Atrelou essa métrica? Bom, não tá atingindo essa métrica, o que você vai descontar daquela ajuda de custo? Como que vai ser isso? Tá? Então, você tem que desenhar isso. E a tua comissão também. Se você... Veja bem. Nesse mesmo exemplo, a gente tá montando. Cinco visitas, quatro orçamentos, uma venda. Eu tô falando de vinte vendas por mês. Né? Se eu estiver seguindo exatamente ao pé da risca essa métrica. Vamos supor que eu trabalhe vinte dias. Ok. Então, você tem a obrigação de me trazer vinte negócios por mês. O que acontece? O que acontece? A tua comissão, digamos que seja lá 3% sobre cada negócio efetivado. Atingindo essa métrica, em vez de três, eu vou te dar cinco. Eu tô chutando aqui. Você tem que fazer tuas contas do que que é combativo. Quer dizer, comigo você pode ganhar x de ajuda de custo e você pode ganhar tanto por mês em cima disso. Claro, você pode atrelar até valor de negócio, né? Você trazer um volume de negócio. Isso eu não sei se você já chegou no módulo gamificação, mas quando você chegar lá, você vai ver isso. É o último módulo. Você vai ver isso bem claro. Oi? É o próximo que eu vou fazer. Ah, legal. Então, você vai ver isso bem claro como você montar isso lá na tua empresa. Mas você tem que ter esse atrelamento, tá? Se você... O que que normalmente os empresários fazem? Vendedor externo, tem lá 2% sobre tudo que me trouxer. E aí fica lá, o empresário fica lá esperando ele trazer as vendas. Eu não sei se ele tá visitando, eu não sei se ele tá gerando orçamento. Eu só sei quando ele me trouxe um pedidinho aqui, mas eu não sei como ele tá trabalhando. Aí o vendedor não se motiva em fazer as coisas diferente. Você não vê vantagem naquilo ali porque você não tem um aliado. né? Agora, quando você cria uma estratégia comercial, uma estratégia que faz com que os teus vendedores corram atrás da máquina porque vai ser bom pra eles, o teu ganho é muito maior com isso. Tem sentido isso pra você, Simona? Tem sentido isso. Legal. Até então, como contei já numa metoria nossa, que eu dei uma gratificação em vendas pra um dos meus funcionários achando que iria motivar ele, mas não me motivei, né? porque eu acho que eu não coloquei claro pra ele, porque o povo é além de tu ter um ganho a mais do teu salário, tu ser motivado pela tua capacidade. E isso não ocorreu nessa nossa transição. Eu coloquei mal o jeito de fazer isso. Agora eu estou tentando. A gamificação, ela tem um negócio bem interessante aqui. Muitas vezes, olha só, o que eu vou te falar agora, talvez vá contra tudo aquilo que você já ouviu até agora. Mas nem sempre dinheiro motiva. Às vezes motiva mais você pagar um jantar pro teu colaborador, ele e a esposa, ela e o marido. Às vezes motiva mais você reunir lá no final do mês. Ó, pessoal, vamos reunir todo mundo aqui. Eu quero que vocês deem uma salma de palmas aqui pro fulano, porque ele foi o que mais trouxe resultados esse mês do que simplesmente você dar um dinheiro. Nem todo mundo é movido a dinheiro. O que acontece nessa área, principalmente na área comercial? Normalmente, as pessoas que trabalham nessa área, elas criam o seu padrão ideal. Ó, pra mim ganhando 5 mil por mês tá bom. Chegou aquilo ali, tá bom, ela não vai fazer nenhum esforço extra. Então o desafio, quando você vai criar uma métrica de gamificação, é você entender isso aí. O que é confortável pra ele e o que deixa ele desconfortável? E o que é confortável pra você e o que é desconfortável pra você? Por exemplo, pra um vendedor externo valer a pena pra mim, ele tem que trazer todo mês 50 mil de negócios, cada vendedor. Mas se ele trouxer 30, ele fica confortável com o que ele ganha. Vai ser bom pra ele e não vai ser bom pra você. Então o teu desafio é o quê? Cara, você quer me trazer 30? Tudo bem. Mas você não vai ganhar isso aqui que é confortável, você vai ganhar isso aqui. Pra você ganhar esse teu conforto, você tem que me trazer 60, mas 50 tá bom. Então você cria as tuas métricas baseadas nisso. Baseadas a fazer com que ele saia da zona de conforto. Como que faço isso? Eu crio as minhas variáveis. Se você me trouxer abaixo de 50, tua comissão é tanto. Não vai dar os 5 mil que tu quer, vai dar os 3 e 500. Tá longe do que você quer. Pra você chegar nos 5, você vai ter que me trazer os 60. Aí tua comissão vai pra tanto e te trago exatamente esse valor aqui. Entende? É equacionar isso. É equacionar aquilo que motiva a pessoa aliado com o que traz resultados pra tua empresa. É isso que faz toda a diferença. E nunca se mode sobre hipótese alguma deixar um vendedor externo solto. Deixar ele sem acompanhamento. Deixar ele sem uma cobrança. E a forma mais eficiente que eu já testei até agora de você poder cobrar é você ter algum tipo de remuneração com ele. Nem que seja uma ajuda de custo atrelado a essa cobrança. Eu te dou esse valor, mas você tem que registrar pra mim o que você fez. Você tem que fazer as 5 prospecções por dia. Tem que gerar os 4 orçamentos por dia e tem que trazer esse volume de vendas por dia. Ou uma métrica semanal, mensal, enfim. Mas você tem que ter alguma métrica e tem que ter algum tipo de cobrança. Em vez de, de repente, cobrar por dia, cobra por semana. Em vez de 5 todo dia, vou cobrar 25 na semana. Porque, de repente, na segunda foi um dia bom, ele visitou 10. À sexta ele teve um problema lá. Um cliente roubou a atenção dele o dia inteiro. Compensa um pelo outro. Mas tem que ter uma métrica. Tem que ter um acompanhamento, Simone. Porque daí funciona a venda externa. Isso é a minha dúvida realmente. Eu não sabia como fazer esse acompanhamento. Eu tenho que ter vontade de ter esse vendedor externo. Mas não sabia como fazer esse deponto. Se deixar solto, não ia me ajudar. Exatamente. Muitos empresários dizem pra nós assim. Ah, mas botar vendedor não funciona. Botar vendedor, contar com a sorte. A gente fica esperando as coisas acontecerem. Mas por quê? Porque não fazem um acompanhamento. Porque não definem uma métrica. E porque não criam uma sistemática de motivar esses vendedores da forma correta. Da forma como é pra ser. Agora, quando eu tenho isso. Quando eu consigo ter um acompanhamento. Quando eu consigo ter uma forma de incentivo. Quando eu consigo cobrar em cima de números. Os resultados vêm. Desde que. Eu me empenho pra isso. E desde que eu esteja com a pessoa certa lá do outro lado. Fazendo as vendas. E às vezes, Simone. É importante a gente tocar nesse assunto. Porque às vezes a gente acha assim. Mas eu pra eu ter um vendedor externo. Eu preciso ter alguém com experiência. Preciso ter alguém que já tenha trabalhado pra algum concorrente forte. Pra alguém que já entenda desse assunto. E o grande lance é o seguinte. Se eu trago uma dessas pessoas pra minha empresa. Eu trago ele com conhecimento. Eu trago ele com habilidade. Mas eu trago ele com outro negócio. Que é com os vícios. Então ele tende a fazer do jeito dele. Agora no momento que eu tenho o meu processo de vendas. No momento que eu tenho as minhas métricas. Eu tenho o meu jeito de fazer. Eu consigo pegar alguém que de repente nunca vendeu nada. E eu consigo dar ele no meu processo. Eu consigo dar essa habilidade pra ele. E fazer com que ele trabalhe do meu jeito. E a pessoa tende a se adaptar muito melhor. É, agora eu consigo ver isso aí. Tem isso mesmo. Eu já conversei agora. Aí ele disse que. Fazer hoje que começa. Ele vai vender uma coisa que ele não faz. Mas aí como a gente tem que entender. Que eles só vão fazer a negociação. Pra gente poder ter a oportunidade. De ir pra ser o orçamento. O orçamento vai ser outra. E que você vai fazer. Ótimo. Só tem esse entendimento de conseguir a oportunidade. Exatamente. Aí tem outra coisa interessante. Que você precisa entender de números. Por exemplo. Três vendedores externos. Quantas pessoas eu preciso ter fazendo orçamento? Porque o orçamento tem um detalhe. Às vezes. Ele consome muito mais tempo do que tá. Prospectando. Na verdade. Isso. Então pegar um vendedor externo. E preparar o cara pra dar orçamento. Eu tô rasgando o dinheiro. Porque o tempo que ele tá lá gerando orçamento. Medindo tal coisa. Ele tá perdendo de prospectar novos. Então. Fez a prospecção. Entrega pra alguém. Dá orçamento. E depois vai lá. E ressuma a negociação. Aí a maquininha gira muito melhor. Gira com muito mais fluidez. Né? Dessa maneira que eu já tô colocando que vai ser. Uau. Legal. Dentro da. 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 A gente tá bem na loja de ferrar esse tipo. Também eu já fiz. E fiquei observando esse tempo agora. Só. Um. Das tarefas que cada um faz. É. Porque lá na loja era assim. Todo mundo fazia tudo. É assim. Todo mundo faz tudo. Só que aí agora. Quando eu comecei a me cobrar de uma responsabilidade. De ter feito isso. Ou de não ter feito isso. Isso. Tu não consegue. Exatamente. Então. É isso aí. Eu agora já também. Vou separar. Mudar a responsabilidade. De cada atividade. Pra uma deles fazer. Tá. Pra. Poder cobrar. E a gente chegar. Num entendimento. Melhor. Acho que. No meu entendimento. Também. Eles vão gostar disso. Porque. Eles vão ser. Se a gente funciona. É por aquele setor. Que é deles. Né. Então. Eu já entendi. Que a loja lá. Tem quatro setores principais. E cada setor. É sempre uma pessoa. Imagina assim. Ó. Como é que eu vou cobrar vendas. Do vendedor interno. Se ele tem que. Vender. Tirar nota. Entregar. Às vezes. Cobrar o cliente. Ele vai ser. Vai usar tudo aquilo ali. De muleta. Não. Simone. Não tem como eu vender. Tira nota. Me consome tempo. O produto. Não está cadastrado. Não tem os dados do cliente. Eu tive que entregar. O cliente. Não estava lá. Demorou. Tive que ir lá buscar. Não achei. Tudo vai ser muleta. Da desculpa. Agora. Se minha responsabilidade. É vender. Cara. Você só tem. Isso. Para fazer. Se a tua responsabilidade. É entregar. Você só tem isso. Para fazer. Tem que fazer bem feito. Não posso admitir. Menos que isso. Eu vou conseguir. Chegar nele. cobrar. Se a função dele era essa. Ele não está fazendo. Por quê? Exatamente. O que que está acontecendo. E aí vem a importância dos processos. Como que eu cobro. Como que você faz. Ah. Passou dois dias do vencimento. Dá uma ligada. Passou três dias. Manda um WhatsApp. Quarto dia. Passa para. Manda para protesto. Quinto dia. Sei lá. Cria a tua métrica. Isso é processo. É. Até ela assistindo. A aula. Aquela que o Roberto. Deu a entrevista. A gente tira muitos. Processos. Que ele está fazendo ali. Que a gente consegue usar. Para a gente. A da máquina de vendas. Aquela? A da máquina de vendas. É. Uhum. Por isso que eu falo assim. Ó Simone. A máquina de vendas. E processo de vendas. Ela funciona. Em qualquer. Tipo. De negócio. Não interessa. Se é venda externa. Não interessa. Se é venda interna. Não interessa. Se é venda passiva. Ou venda ativa. Eu preciso ter a máquina de vendas. Eu preciso entender isso. Quando eu entendo isso. Eu consigo. Regular a máquina. Para que eu venda aquilo que eu quero. E eu não fico mais na dependência de mercado. De concorrência. De sazonalidade. Não. Eu faço a minha temperatura. Isso é possível Simone. É. É métrica. E acompanhamento. Nada mais do que isso. Muitos empresários Simone. Que estão ouvindo esse bate-papo. Que a gente está tendo. Sobre máquina de venda. Sobre processo de venda. Se levarem isso à risca. Na sua empresa. Meu Deus do céu. Vão ter um. Um aumento assim. De vendas gigantesco. Só prestando atenção. No que a gente está fazendo. Mesmo sem saber como faz. Só. Parando. Para ser antenado. O que a gente está discutindo. Daqui agora. Porque é isso. Que faz a diferença. Eu entender os números. Eu acompanhar os números. Eu cobrar. Para que isso aconteça. E eu valorizar as pessoas. Que fazem isso acontecer. Isso. Esse acompanhamento mesmo. Então. A gente vai lá. Calcula os números. Coloca. Alimenta a família. Tudo certinho isso. E depois. Não cobrar. Não acompanhar. Não vai ter o resultado. Pode chegar e dizer. Puxa. Fiz tudo. Mas não. Não está acontecendo. Falta o acompanhamento. Exatamente. E muitas vezes. A gente faz isso. A gente. Tem as informações. Tem os números. Então. Coloca lá na planilha. Pensa o tema. A nova planilha. E fica lá. Fica lá. Medir. Sem agir. Não tem sentido algum. Né. Todo indicador. Que a gente mede. Tem que ter uma ação. Que faça. Com que aquele indicador. Melhore. Aí tem sentido. Porque. Agora mesmo. Preencher a planilha. Do indicador. E com as ações. Ali né. Muito boa. Aquela planilha. Orienta a gente. Bastante. Legal. E você baixou aquela planilha. Da máquina de vendas. Baixei também. Chóia. Conseguiu montar ela? Já. Estava colhendo essas informações. Para colocar nela. Já. Legal. Quero fazer isso. Esse é o desafio agora. E. E o processo de vendas também. Aquele processo das cinco etapas. Também é importante que você monte. Principalmente nessas visitas externas. Mas também. Na interna. Também naquele que chegou até você. Sim. Porque às vezes assim ó. Simone. Um erro que os empresários. E que os vendedores cometem. É o seguinte. É o cliente. Veio atrás. Tá feito. E não é bem assim. Eu tenho que encantar esse cliente. Eu tenho que usar. Segue o processo igual. Segue o processo. Que o processo. Ele tem aquelas cinco fases. Tá lembrada? Eu preciso chamar a atenção do meu cliente. E eu chamo a atenção como? Eu chamo a atenção. Já de cara. Entregando pra ele o benefício que ele vai ter comigo. Aquela primeira frasezinha lá da atenção. De trinta segundos. Você pode usar uma puve ali. Pra chamar atenção pra ele. O que ele vai ganhar comigo. Chamei a atenção. Eu vou pra segunda fase. Que é a fase de interesse. Que essa fase de interesse. É aquela que eu vou usar aquele método. Né? Escuta mais. E fala menos. Então eu vou fazer perguntas pro meu cliente. Perguntas que eu já vou ter escriptada lá. Que o vendedor vai ter a habilidade de rodar aquilo ali diariamente. Que eu faça com que eu entenda a dor do meu cliente. O que ele busca. Quais são as dificuldades. Quais os problemas que ele quer resolver. Ou quais os problemas que ele quer evitar. Contratando uma empresa pra fazer o que eu faço. Fiz a fase de interesse. Aí eu vou pra terceira fase. Que é agora eu vou apresentar o meu serviço. Agora eu vou falar daquilo que eu tenho. Mas eu só vou falar daquilo que é referente a dor dele. Não adianta eu falar alguma coisa aqui. Que não tenha relacionamento com a dor. Vai entrar por aqui. Vai ser por ali. Então eu só vou falar aquilo que tem a ver com a dor dele. Depois que eu fiz isso. Eu vou pra quarta fase. Que é o gerar desejo de compra. Então eu vou criar algumas outras perguntas. Que eu leve ele a ter o desejo de comprar comigo. Só então é que eu vou pra fase de fechamento. Então na fase de fechamento. Que eu vou ter algumas perguntas-chave. Que eu vou conduzir ele ao fechamento. E o legal é o seguinte. O que eu mais gosto de ter processo de vendas. É que se eu crio um processo que é redondinho. Eu nivelo as pessoas. Eu não tenho aquele que tá só aqui. E aquele que tá lá embaixo. Porque se eu tenho um processo redondo. Se eu tenho as métricas. Se eu tenho as metas. E metas. Muitas vezes o empresário faz metas só de valor. Você tem que vender tanto por mês. Mas a meta ela tem que acontecer. De visita. Tem que acontecer de orçamento. E também de fechamento. Se eu acompanho essas metas. E se eu tenho um processo. Todos fazem igual. E aí funciona. E aí. Eu empresário ganho. E a minha equipe ganha também. Eu tive bastante dificuldade ali. No mapa estratégico. Tá. Pra. Criar. Estão. Estão. Porque. Estou muito feliz na faculdade. A gente. Aprende. Tem que fazer. Estão. Estão. Não. Estão. Estão. Estou. Não mesmo. Eu tinha sentido. Para. Emário. Eu não Cristo. Estou. Sabia que. É no. Processo. Um. Estão. Mas assim. O queổma. Aquilo. Vai. Influenciar. Na sua venda. No andamento da. Tua empresa. Quer que importes aqui. A missão. O que que ela tem que ter. a missão tem que refletir o porquê a minha empresa existe, porquê que a gente está aqui a principal resposta que a missão tem que dar é o seguinte o que as pessoas vão falar da minha empresa que herança eu vou deixar eu costumo dizer assim, a missão é um negócio totalmente filosófico a missão, ela tem que expressar como que a minha empresa faz para mudar o mundo você pode até pensar, mas caramba eu só vendo ferragem, eu só faço pintura como que eu mudo o mundo para aquelas pessoas que eu estou atendendo eu estou mudando o mundinho dela de alguma forma então a missão, ela tem que refletir isso, como eu mudo o mundo daquela pessoa e aqui tem gente, quando vai fazer uma missão, coloca coisas do tipo assim a nossa missão é encantar e surpreender, gerando valores para o mercado e fala bonitinho e aí, o que diz esse negócio? não me diz nada a missão, ela não tem sentido algum se ela não puder ser vivida pelo dono e se ela não puder ser vivida pelas pessoas que estão na empresa e se aqueles clientes e não clientes puderem entender o que a minha missão quer dizer então a missão, ela tem que ser simples ela vai no propósito o que a gente quer agregar? o que a gente quer levar para a vida das pessoas? por exemplo nós aqui da Viva Positivamente a nossa missão, ela é muito simples é despertar as pessoas para que elas tenham as suas realizações porque a gente acredita que fazendo isso a gente muda a nossa sociedade mudando a sociedade a gente muda o mundo então a missão está simples despertar as pessoas para as suas realizações transformando a sociedade ponto ou seja, cada pessoa que a gente vai interagir seja aluno, seja cliente seja qualquer pessoa que está vendo qualquer conteúdo nosso a gente tem esse dever de despertar elas para elas terem as suas realizações tudo o que a gente faz visa isso a nossa entrega hoje assim, Simone às vezes a gente fala algumas pessoas não acreditam mas 80% do meu trabalho ele é voltado a gerar conteúdo gratuito por quê? porque a gente tem aquela missão para cumprir não importa se estou ganhando dinheiro ou não dinheiro é consequência daquilo ali mas o primeiro é realizar a minha missão só que essa missão ela está clara veja bem hoje assim 100% da nossa equipe não mora na cidade ainda a gente tem a sede da Viva 100% das pessoas que trabalham conosco nós tínhamos uma funcionária de carteira hoje a gente trabalha em home office mas a gente tinha uma funcionária CLT que trabalhava com a gente aqui ela pediu para sair ela saiu ela tinha outra carreira paralela e foi tocá-la a gente inclusive incentivou isso mas assim 100% das pessoas trabalham em outros estados a maioria delas eu não conheço pessoalmente eu só conversei assim pelo Zoom e essas pessoas vivem essa missão elas compram essa briga tudo o que elas fazem tem esse objetivo despertar as pessoas para suas realizações porque a gente está transformando a sociedade eles têm orgulho disso agora se eu tenho uma missão lá encantar levar os melhores produtos e serviços dá orgulho alguém faz isso eu nem entendo o que quer dizer aquilo então a missão tem que ser simples e pura e a visão ela vai simplesmente refletir onde a gente quer chegar a visão tem que inspirar as pessoas para correr atrás daquilo que as pessoas sempre que eu falar de pessoas que eu falar de colaborador eu falo de colaborador aqueles legais aqueles bacana da gente ter com a gente eu não estou falando daqueles com melhor currículo eu não estou falando daqueles com melhor experiência também não estou desprezando eles eu acho que eles têm um valor incrível para as empresas mas sempre que eu falar de pessoas boas eu falo com aquelas que dá gosto a gente ter com a gente aquelas que vestem a camiseta aquelas que estão ali do nosso lado essas pessoas Simone elas querem ter orgulho de fazer parte de algo maior elas não querem dizer assim eu trabalho lá na ferragemzinha aquela eu trabalho naquela ferragem que faz isso e que está atrás daquilo que ela vai ser a maior aqui da nossa cidade que ela vai ser a mais forte daquela que mais ajuda pessoas daquela que tem o melhor serviço é isso que tem que fazer a visão a visão ela é em fogueira ela faz a gente sair da cama então eu tenho que caprichar nisso demora às vezes para nascer demora e é normal mas ela vem e não procura o perfeito não não achei o perfeito ainda faz aquela que não está perfeita ainda vai ajustando vai ajustando eu vi uma historinha outro dia que me chamou a atenção essa historinha aqui é a história do burrinho o burrinho é o bicho mesmo o bichinho aquele disse que o burrinho estava na encruzilhada lá ele estava caminhando há muito tempo com sede e com fome aí ele chegou numa encruzilhada e tinha uma placa que dizia à esquerda a água à direita a comida e ele não conseguia decidir se ele estava com mais sede ou com mais fome e ele ficou ali morreu de sede e de fome o que eu quero dizer com isso tem uma que não está legal faz toma uma decisão assume depois melhor feito é melhor que perfeito o mesmo vale para o processo de vendas o mesmo vale para a máquina de vendas vale para tudo vale para processos de qualquer natureza na empresa vale para tudo faz bota a rodar e depois vai ajustando opa vou melhorando aqui aqui ficou uma falha é normal isso eu sou um eterno descontente eu olho para os meus processos não não está bom tem que melhorar e está sempre melhorando mas se eu vou esperar ficar perfeito não vai ficar perfeito nunca eu não sou perfeito a minha empresa não é perfeita como é que o meu processo vai ficar perfeito não tem como vai fazendo você tirou algum aprendizado aqui hoje da nossa conversa Simone? muito sabe qual foi o maior? pode dizer para mim? o maior é essa como eu estou focada na questão de vendas mesmo esses passos essas dicas que você deu como agir você falou como eu faria e aí já teve conversar assim a gente vê que tem coisas que eu não fazia às vezes eu até estou pensando puxa o dia que fez e não fazia então isso que eu quero fazer a partir de agora sabe realmente não só até você ainda comenta vai ser diferente porque eu sei que agora eu tenho conhecimento eu tenho ferramentas para fazer diferente eu não vou ficar só na esperança de que na mudada do ano as coisas vão melhorar vai mudar a economia vai passar esse nível vai acontecer isso eu sei por onde eu devia para fazer que legal bacana maravilha sabendo o caminho planejando e seguindo aquele planejamento e acompanhando é meio caminho andando é porque a gente empresária tem uma preocupação quer que a tua empresa seja lucrativa mas tu além disso tu quer dar que as pessoas que trabalham contigo elas evoluem que elas cresçam contigo que as pessoas e as clientes que tu atende como você disse parte de eles nosso serviço realmente encanto o nosso produto que eles levam na loja seja o melhor para eles então todas as preocupações a gente tem em ser diferente não ser mais uma loja mais uma mais uma prestação de serviço o segredo do sucesso não é fazer o que todo mundo faz é fazer o que ninguém faz no horário que ninguém faz esse é o principal segredo não conheça outro jeito e pegando só esse gancho que você falou da questão de desenvolver as pessoas eu acredito muito que uma das obrigações que o empresário tem é desenvolver pessoas é fazer as pessoas entrar com a gente aqui e saírem aqui mas daí elas vão abrir negócio elas vão fazer outra coisa elas vão para uma empresa maior tudo bem não tem problema mas eu prefiro ter uma pessoa que eu desenvolva na minha empresa e que enquanto ela está aqui comigo ela dê o seu melhor e ela me ajude para caramba do que ter uma pessoa que fica comigo 20, 30 anos e não saia do chão e não me ajuda em nada a não ser fazer o básico que ela está ali para fazer e receber o seu salário então desenvolver pessoas faz parte e no meu ponto de vista é uma obrigação de qualquer empresário eu quero fazer a diferença com certeza você vai fazer já deve estar fazendo Simone pelo que a gente tem conversando intimamente imagino que você está fazendo muita diferença me conta Simone qual foi o resultado mais real que o empreendedor líder trouxe ou na tua empresa ou na tua vida mais real eu acho que na parte de começo que a gente faz quando a gente faz a roda da vida quando tu monta ela às vezes fica decepcionada com o que tu está fazendo como tu estava tu sabe eu sabia que estava tudo errado então eu não tinha mensurado o quanto então eu acho que é aquele módulo quando tu para e começa te avaliar porque a gente sempre avalia os outros e aí quando tu começa a ver tu tem aquelas coisas que tem que mudar eu acho que é aí que dá aquele estalo na gente o abrir mesmo a tua cabeça e nos focar mesmo cada passo de curso porque se tu não mudar aquele teu começo ali principalmente de sair da tua zona de conforto e ver que tu está errado e não é confortável ser daquele jeito agir daquele jeito acho que quem fazer o curso e não começar aquele ponto bem não vai evoluir o resto do curso ou tu vai fazer os módulos para fazer e aí tu faz essa marca que não está dando certo para ti mas é por causa que ela escolheu daí o entendimento teu está te dando com certeza verdade e às vezes as pessoas negligenciam essas etapas eu quero aprender a fazer processo mas esquecem que existe uma construção antes de eu chegar lá existe uma série de etapas inclusive eu se eu não estou bem se eu não estou equilibrado como é que eu vou fazer os processos para a minha empresa então não dá para simplesmente começar pelos processos não funciona assim e você acredita que aconteceu alguma coisa na tua empresa ou na tua vida que você imaginava que fosse possível de acontecer por conta do empreendedor líder? Assim a parte financeira minha ela está bem desorganizada eu tenho um sistema eu coloco tudo no sistema ele é alimentado direitinho mas eu não tenho não tinha acompanhamento nenhum simplesmente eu jogava ali as informações olhava a caixinha e os boletos apagaram sabe mas eu não tinha entendimento dos números que ele me dava e o sistema me dava era simplesmente eu olhar eu acompanhar e para mim para poder ter planejar o que eu quero fazer se está ruim o que eu vou fazer para melhorar então tem coisas assim que eu não fazia que nem o CRM o sistema ele tem eu não uso nunca usei e está pagando por ele está pagando por ele eu vi eu vi aquele módulo ali tinha os treinamentos disponíveis na minha cadeia nunca me interessei em passeio porque eu não sabia o que ele não me chamava atenção e naquela correria ele não deu tempo ele não deu tempo eu tinha uma ferramenta excelente que ele não usava então assim eu acho que o curso todo a cada módulo que ele vai dando ele vai demonstrando muitas ferramentas muitas alternativas assim que vão te ajudar imensamente na questão de marketing ali também o cursinho que eu fiz com a Cris ali comecei a fazer uma etapa até passei com uma fase e a Demar de fazer também tem macetes tem ideias tem a planilha do prelo que muito parecia também então são muitas e muitas ferramentas que elas vão ajudar de agora em diante sempre legal bacana você teve medo eu sempre fico curioso você teve medo quando você entrou ah é online será que vai funcionar ou será que isso é tudo aquilo que estão falando você ficou com sem receio fiquei fiquei sem receio do ser online sim porque se a gente faz online parece que eu não tenho aquele acompanhamento como fosse no presencial mas eu já já fiz outros online também foram bons mas não não tire tanto acompanhamento mas esse seu assim excelente né eu pra quem eu puder recomendar assim pra fazer pra pessoa que quer mesmo que precisa melhorar a sua empresa ela vai conseguir a gente tem esse aceleramento de suporte né como dizer que depende de cada um que ele quer o curso né como diz o curso não faz mágicas ou não fazer as etapas tem que fazer a tua parte né isso mas que nem esse bônus que a gente tem na mentoria ali toda segunda-feira a gente consegue conversar e ouvir os outros empresários as suas dúvidas e a gente analisa que a gente todos os empresários às vezes tem os mesmos problemas né tem as mesmas soluções né então isso dá um entusiasmo também e também a gente não tá sozinho né verdade que outros passam pela mesma dor da gente né isso é vou terminando agora vou fazer o último rosa eu vou começar aqui isso aí isso aí é o que eu sempre digo né dá pra aplicar em três meses mas você tem um ano de acesso dá pra fazer quatro vezes o mesmo curso né pelo preço de um faz quatro vezes eu tenho certeza quando começar de novo vou aprender outras coisas vai passou e aí eu vou conseguir aplicar melhor agora não tenho dúvida disso e você achou difícil de aplicar achou difícil de estudar tinha alguma linguagem complexa não toda a didática do curso é ótima as palestras que a gente tem acesso ali das lives já colocadas ali né todos os livros que você propõe pra gente ver os filmes né que você propõe todos vão te ajudando de uma maneira a esclarecer mais cada modo as atividades também né cada passo da atividade assim né às vezes você diz assim não pule pra outra sem fazer essa né aí aí que tu entende o porquê faz ela e faz-se a próxima aula e tem todo o fundamento que tem dentro daquela atividade Exatamente porque você viu que uma coisa é conectada com a outra né pulei aquilo ali não vai funcionar Até quando comecei o curso né como você diz processo aí tinha uma curiosidade de chegar lá no módulo processo né ele é um módulo assim que ele tem maior tempo de fazer mas assim todos os outros tem a importância tão grande como ele né então isso que é de processo parece que o processo vai resolver todos os problemas mas não é só o processo É um dos passos É um dos passos Exatamente E o que que você diria Simone o que que você diria pra aquele aluno que tá no empreendedor líder pra ter os mesmos resultados que você teve até agora É assim primeiro né fazer cada módulo manteria a si mesmo né abrir os horizontes procurar mesmo fazer as atividades não mentir pra gente mesmo né fazer realmente aquilo ali porque às vezes faz uma atividade e te dá um resultado que eu não queria que te desse pra ti né queria que fossem outros números outros né mas é aquilo ali que tem que entender o que tá acontecendo contigo pra te tentar mudar e acompanhar eu acho que cada passo tem o começo né o que tu vai fazer no meio e o acompanhamento até o final dele não adianta fazer uma vez e depois deixar em todos os passos que nós temos todos verdade bacana alguma coisa mais que você queira falar queira acrescentar aqui nesse vídeo eu só quero mesmo agradecer a oportunidade de ter visto né lá nós rodando lá pelo Facebook ter olhado a postagem de vocês né e ter me interessado acho que a maneira que você se colocou ali que me chamou a atenção e agora eu tô né conseguindo atingir vários objetivos que eu queria que eu buscava não sabia onde começar e agora o curso me orientou que legal ver esses resultados pra mim é o melhor pagamento que se podia me dar Simone é o que mais fico feliz é ver as pessoas tendo essa transformação assim que legal é assim até pelo benefício que eu custei e o valor não é nada o benefício que ele te traz é muito mas fala pra mim quando você viu o preço você achou caro ou não de primeiro momento sim aí se pensa o curso online se falou será que vai me dar o retorno que eu quero mas pode fazer se ele te dar todo o retorno se paga se paga tudo muito se paga que legal Simone foi um prazer enorme ter conversado com você a gente passou aqui uma hora e 15 mais ou menos eu não vi o tempo passar parece que foi 10 minutos foi muito bom estar com você aqui entender as suas dificuldades poder te dar algum feedback espero que possa ter te ajudado e quero te agradecer por estar aqui se doando doando um pouquinho do seu tempo pela sua empresa por você mesmo e também pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui também tá Simone muito obrigado mesmo obrigada é bom compartilhar isso porque o que a gente conversou aqui vai despertar outras pessoas também tem essa dificuldade e aí fazer o curso que elas vão também conseguir melhorar exatamente então conversamos aqui com a Simone Ciscato de São Borja a você que tá aqui assistindo a gente ficou aqui até o final quero te deixar o meu muito obrigado também deixo o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente e aí